Eu bem tendo de ser melhor, mas eu não consigo E tu mereces mais do que eu tenho de si Tanto tempo contado, pouco tempo contigo Mal para namorado, bom para ser amigo Passaste o mau pecado, roubei-te esse sorriso Dias sem dizer nada, sem uma explicação Eu era o pecado no teu paraíso Mas não tenho o que é preciso numa relação Eu nunca tive o preciso e dizia não Hoje em dia penso nisso a ver o meu reflexo Porque eu pedi tudo, és no meu coração Onde tu vias amor, só via sexo Viveste um filme de terror e cria-se um romance O homem que tinhas do lado era fora de alcance Dizes que eu não recuo, também não avanço No corpo das outras sim, é lá que eu danço, enfim Eu não descanso, a minha vida é só loucura Virei pouca oferta porque hoje é muita procura Tu sentiste o André, tu viveste o André É, ela só opera o peruca Boneca tu escuta, lembra-te dos mentes Boneca tu escuta como fazias em tempos Não me preocupo, eu saber dos teus arregos Quando os teus olhos fecham sei que é a mim que tu sentes A vida que eu levo para ti não dá Hoje vivo na estrada e é lá que eu me deito O tempo perdido já não vai voltar E eu choras por tudo o que podia ser feito A vida que tu queres para mim não dá Hoje estás numa cama à espera que eu me deito Tentei, tentaste, pensei tentar Hoje vei-me a sorrir por tudo o que foi feito Agora olha para mim, olha para mim A vida mudou Dizem que tu tens um fim Tu tens um fim Será que acabou? Pensei para onde é que eu vou Olha para onde é que eu vim Hoje vejo onde é que eu estou Mas vejo-me aqui sem ti O brilho virou pó E foi só que eu senti A vida é um dominó E o jogo não é para mim Pantera quando sai do palco Há tanto salto alto à minha procura Eu faço-me de barro mas tu não és burra Eu bem tento evitar Mas tudo o que Deus não quer o diabo empurra Tudo aquilo que eu não quero o inferno sussurra E eu que não sou de ferro deixe-me levar Porque homem que é de ferro empurra com a chuva E quando vem a água vai enverrejar A vida que eu levo para ti não dá Hoje vivo na estrada e é lá que eu me deito O tempo perdido já não vai voltar E os horas por tudo o que podia ser feito A vida que tu queres para mim não dá Hoje estás numa cama à espera que eu me deito Tentei, tentaste, pensei tentar Hoje vei-me a sorrir por tudo o que foi feito A vida que eu levo para ti não dá A vida que tu queres para mim não dá A vida que eu levo para ti não dá Hoje vivo na estrada e é lá que eu me deito O tempo perdido já não vai voltar E os horas por tudo o que podia ser feito A vida que tu queres para mim não dá Hoje estás numa cama à espera que eu me deito Tentei, tentaste, pensei tentar Hoje vei-me a sorrir por tudo o que foi feito Já Hoje vei-me a sorrir por tudo o que foi feito Tentei, tentaste, pensei tentar A vida que eu me deito Tentei, tentaste, pensei tentar Tentei, tentaste, pensei tentar